Oi, gente! Tô aqui ansiosa pra abrir mais uma caixa. É que a família Motorola ganhou um novo integrante. É o Motorola One Zoom, um smartphone que vai agradar todo mundo que ama tirar fotos com muitos detalhes. Até aqueles que os olhos não veem. Ele vem com um sistema de quatro câmeras com zoom ótico de alta resolução. Mas calma lá que antes de ver tudo o que essas câmeras podem fazer, vamos conferir o que muda em relação aos outros aparelhos da linha One. Pra começar, o Motorola One Zoom tá disponível em três cores, titânio, violeta e bronze. Nossa, adorei todas! Outra coisa bem legal é que a tela vai de ponta a ponta, quase sem bordas. E a tecnologia usada é a OLED, que dá cores muito vibrantes e detalhes nítidos. Gostei! Além disso, o sensor de impressão digital é integrado à própria tela. Isso deixa o desbloqueio do celular ainda mais prático. É só tocar com a sua digital e pronto! Ah, outra coisa, o sensor de impressão digital integrado aparece na tela apenas quando você precisa e depois fica oculto. E olha, pra completar, ele vem equipado com processador octa-core, 4GB de memória RAM e muito, mas muito espaço pra você instalar o aplicativo ou o jogo que quiser. Ah, e a bateria tem uma super capacidade pra durar muito tempo longe da tomada. Assim você não vai passar mais raiva com o celular. Mas o que eu quero falar é sobre as câmeras. O Motorola One Zoom vem com um sistema de 4 câmeras traseiras. Sim, gente, 4! A principal tem sensor de 48 megapixels com tecnologia quad pixel. Isso mesmo! O Motorola One Zoom é 4 vezes mais sensível à luz. Assim, suas fotos ficam ótimas tanto de dia como à noite. E aliada à estabilidade ótica de imagem, nada fica tremido, mesmo que você mexa um pouco a mão na hora do clique. Já a câmera teleobjetiva serve pra fotografar tudo de pertinho mesmo que você esteja longe. É que ela tem zoom ótico pra dar zoom de até 3 vezes pra você capturar mais detalhes sem comprometer a qualidade. Agora dá só uma olhada na diferença quando a câmera ultra-wide é ativada. Ela tem campo de visão 4 vezes maior. Olha só, reparou que ela consegue enquadrar muito mais no ambiente? Assim você não precisa deixar nada de fora daquela paisagem linda. E por fim, a câmera de profundidade é perfeita pra fazer aquelas fotos incríveis com o fundo desfocado bem no estilo fotografia profissional, sabe? Imagina só o sucesso nas redes sociais! Ah, e a câmera frontal também não deixa a desejar, viu? Com 25 megapixels você pode fazer selfies incríveis! As fotos ficam bem nítidas, mesmo em ambientes escuros. Tudo isso por causa da tecnologia quad pixel, lembram? Bom, por falar em lembrar, vamos ver novamente os pontos principais do Motorola One Zoom. Sistema quad câmera com zoom ótico de 3 vezes. Câmera ultra-wide com campo de visão 4 vezes maior. E tela OLED de 6,4 polegadas com impressão digital integrado. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! Gostou? 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 Gostou?